A edição de 2022 da AnoFood Brasil aconteceu no Centro de Convenções São Paulo Expo, a principal feira geradora de negócios e a mais completa vitrine de lançamentos de produtos nacionais e internacionais para o varejo de alimentos. Eu gostaria mesmo é de saudar a coragem, a coragem dos nossos agricultores que em nenhum momento dessa pandemia, em nenhum momento o agro parou. Nós continuamos produzindo no campo, nós continuamos trabalhando, não houve sequer um sinal de desabastecimento, nada aconteceu de ruim. Gente, isso é um feito memorável para um país que passou pelo que passou. O Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, teve importante participação na feira. A presença do nosso Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui, ela representa a embalagem, o maior tempo de exposição, o maior tempo de viagem dos produtos, o maior tempo de gôndola de supermercado. O Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura de São Paulo é um sucesso total, à base de pesquisa e ciência. Por isso o Instituto está participando com três dias de workshop técnico em diferentes áreas e são 60 horas de área técnica para a gente compartilhar e transformar em conhecimento tudo isso aí. Conhecimento que ganhou notoriedade também entre o setor privado, como destaca o representante do SEBRAE. A Secretaria de Agricultura tem um trabalho muito bom através do ITAL, de levar conhecimento técnico a esse produtor, porteira para dentro. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Secretaria de Agricultura.